Olá, aqui é o Alexandre Castro. Vamos analisar o PAR EuroGBP para o dia 29 de novembro de 2014. O PAR encontra-se numa região, numa zona interessante aqui de suporte. Podemos arredondar aqui para 7800, um número redondo. Então o preço na sexta-feira agora bateu nessa região fazendo o teste. E no próprio gráfico mensal aqui nós podemos já desenhar aqui um... Nós temos um triângulo bem definido onde o preço vem testando os seus extremos. E no gráfico diário, o que nós temos aqui? Deixa eu apagar essa linha amarela. Nós temos um padrão harmônico, o CREB. Eu vou identificar aqui para que vocês consigam observar. Nós temos a extensão aí da perna CD e da extensão XAI em 161, que exatamente na sexta-feira testou esse nível. Fazendo a análise dos kendo, nós já vimos aí que alguns dias atrás houve um kendo de rejeição, deixando uma longa sombra inferior. Mas por algum motivo, algum dado econômico aí o preço continuou a cair e veio testar esse nível de 161. Nesse nível de 161, um dia antes, o preço testou e deixou uma longa sombra e na sexta-feira fez um movimento ainda de queda, porém não ultrapassou a mínima da quinta-feira. Então nós podemos aí buscar um setup, de um repique. Nós não estamos falando aqui de reversão, mas esses padrões quando eles fecham, tem um forte movimento aí, é contrário ao movimento original, é o fim do padrão. Então nós podemos ter aí alguns níveis interessantes aí. O primeiro nível seria esse. E onde nós teríamos um segundo nível, essa região aqui. Então num período menor nós podemos buscar um setup de compra. Vamos proporcionando aí 90 pips e até 200 pips aí, dependendo de como administrar essa operação e andar o preço. Ok? Então vamos analisando aí a movimentação do preço do Euro GBP. Obrigado. Bye.